E a sexta semana, o Centro Integrado está em crise entregando a Mate Isin Olga Mendonça para a família de Bahalot e o Cemitério Becusi, do protocolo do Ministério Saudiniano. E o processo funeral acompanha o Misa e o Presido do Amo Angelo Salsinha, participamos da família Matevian Sira. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio para a família reta, a família de saúde, a ajuda naturalmente a gente para dar a cerimônia funerária da sua cultura. Mas, no máximo, a situação é que a gente se sente feliz e a gente se sente feliz e a gente se sente feliz e a gente se sente digno. Matevian Olga Racotis e a Sala Isolamento Veracruz, quinta-semana, né? Mais ou menos, tu coalo da Dersan Horas Timor-Leste, rocove-19, não mora a extensão no nosso pulmão. Na Palunça Ver, Clementino Maia, Xemén.